Então, dando continuidade, existem algumas transformações que são muito particulares, que é fundamental nós dominarmos. Elas recebem nomes. Essas transformações estão ligadas ao fato de o quê? As nossas três variáveis, uma permanecer constante e as outras duas variarem. Então, se a pressão é constante, baros significa pressão. Isobaros, mesma pressão. Então, essa transformação é chamada de isobárica. Posso fazer a representação num diagrama PV. Por que PV é dose? Daqui a pouco, na próxima aula, eu vou demonstrar para vocês por que o diagrama PV é importante para os físicos. Então, está aqui. Eu tenho uma certa pressão P, um volume VA e um volume VB. Essa transformação pode ter dois sentidos. Ou ela vai do estado A para o B, ou do B para o A. Do estado A para o B, que eu chamei de 1, nós vamos dar o nome de expansão isobárica. Expande, aumenta o volume. O 2 é de B para A. O que está acontecendo com o volume de B para A diminui? É uma compressão isobárica. Então, o que acontece na expansão isobárica? Vejam que ele foi para uma temperatura maior. Eu disse aqui que Tb é maior que Ta. Então, ele foi para uma energia interna maior. O que significa? A energia interna em B é maior que em A, porque a temperatura em A é menor que B. Então, nesse caso, o que nós temos? A variação da energia interna maior do que zero. E se for na compressão isobárica? Agora, eu vou de B para A. Da maior temperatura para menor temperatura. Então, eu vou da maior energia interna para menor energia interna. Isso vai dar, então, uma variação de energia negativa. Matematicamente, PAVA sobre TANR, PBVB sobre TBNR, eles são iguais, então, se não há perda de massa. Só que se é isobárica, PA e PB são iguais. Portanto, VA sobre TA, VB sobre TB, para uma transformação isobárica. Se ela for isocórica, agora, isocórica ou isométrica ou isovolumétrica, o volume permanece constante. Então, de novo, meu diagrama PV, meu volume é constante. e eu vou de uma pressão A para uma pressão B ou B para A. O que acontece quando eu vou de B para A? 1. Está aumentando a pressão. É uma compressão isocórica. De A para B, descompressão isocórica. Está diminuindo a pressão. O que acontece de A para B? Observem que agora TA é maior que TB. Se TA é maior que TB, perfeito? Quando eu vou de A para B, eu vou para uma temperatura menor, para uma energia interna menor. ΔU é negativo. variação da energia interna negativa. E se eu vou de B para A? Ah, estou indo para uma temperatura maior. Se é uma temperatura maior, a energia interna em A é maior que a energia interna em B. Então, a variação da energia interna é positiva. E a equação? PA, VA sobre TA igual a PB, VB sobre TB. O volume é o mesmo agora. Portanto, PA sobre TA, PB sobre TB. para uma isocólica. E a isotérmica? Ah, agora vocês veem porque aqui eu pus sempre essas duas hipérbolezinhas. Ok? Porque a representação no diagrama PV de uma isotérmica é uma hipérbole. Já que o quê? Vocês lembram que PV é uma constante NRT, né? E é igual constante sobre V. significa dizer que o quê? P e V são inversamente proporcionais. Qual é o gráfico de uma função inversamente proporcional? Hiperbólico. Não posso tocar os eixos. Correto? Então, nesse caso, o que é que eu tenho? A e B pertencem para a mesma temperatura. Então, T A é igual a T B. Então, a energia interna de A é igual a do B. Então, não há variação de energia interna. Se eu vou no sentido de 1, de B para A, olha lá, o que está havendo? Um aumento de pressão. É uma compressão isotérmica. E se eu vou de A para B? está havendo o que? Uma expansão de volume, expansão isotérmica. E agora, P A V A sobre T A é igual a P B V B sobre T B. As temperaturas desaparecem. Eis a equação para uma isotérmica. Tem uma outra muito específica chamada diabática. Ela é importante porque não pode haver troca de calor com o meio. eu vou me aprofundar mais quando eu der a primeira lei da termodinâmica a diabática vai ter mais digamos substância para ser estudada naquele momento. Aqui eu só quero que vocês reparem que na diabática todo mundo varia pressão, volume e temperatura. Portanto, a diabática está sempre entre duas isotérmicas. então agora P V e eu vou estar numa das isotermas, numa das temperaturas. Tranquilo? Eis aqui a diabática sempre entre duas isotérmicas. Vamos dar continuidade daqui a pouco. . . . .